Senhoras e senhores senadores, Na última quinta-feira, aprovamos nesta Casa a criação da Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, evento que será realizado a cada ano, na semana do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Neste ano, o Senado Federal, a exemplo de outras instituições públicas e privadas, oferece grande destaque no período denominado Setembro Amarelo, à problemática do suicídio e à necessidade de adoção de ações de saúde à sua prevenção. Não por acaso, Sr. Presidente, prédios e monumentos simbólicos, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o conjunto arquitetônico deste Congresso Nacional aqui em Brasília e o mirante da ponte estalhada na Minha Teresina, receberam iluminação de cor amarela neste meio de setembro para lembrar o combate a esses atos humanos de máximo desespero. Apoiamos totalmente a medida protetiva, na certeza de que o esforço para se trazer à tona este problema ajudará a romper o silêncio que cerca o suicídio. De fato, senhoras e senhores senadores, é de interesse de toda a sociedade que nossos semelhantes em situação limite e com risco de suicídio recebam atenção terapêutica e sejam alvo da dissuação amorosa até que logrem revalorizar a fundo as suas próprias vidas. Amigos e parentes dos que, lamentavelmente, deram cabo à sua própria vida, à sua própria existência, necessitam de apoio para assimilar, superar o evento traumático do qual ninguém se recupera de todo, nem rapidamente. A discussão sobre o suicídio e as formas para a sua prevenção também auxilia o restante da sociedade, porque traz em seu bojo questões relevantes da existência de todos nós que lidamos por toda a vida com o desafio de imprimir sentido à própria vida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste exato momento do dia em que fazemos este pronunciamento sobre o setembro amarelo, é provável que algum dos nossos concidadãos dê fim à sua própria existência. uma vez que, no Brasil, nada menos que 32 pessoas se matam a cada dia, número que posiciona a causa-morte e suicídio em números de vítimas à frente da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Os jovens merecem atenção especial, uma vez que, senhor presidente, entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio de pessoas na faixa de 15 a 29 anos aumentou em 27,2%. E hoje é a segunda principal causa de morte entre pessoas nessa faixa etária, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. O dramático problema faz-se presente em todos os estados da Federação. E entre 2010 e 2014, o Brasil suportou a taxa bruta média de 5,3 suicídios para cada 100 mil habitantes. E, no contexto mundial, nosso país ocupa atualmente a oitava posição em número de suicídios. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, nada menos do que 800 mil pessoas no mundo se matam a cada ano, o que resulta no alarmante índice global de um suicídio a cada 45 segundos. Senhor presidente, infelizmente, para nós, o Piauí contabilizou mais casos do que a média brasileira entre 2010 e 2014, atingindo 7,6 suicídios por cada 100 mil habitantes, quantidade que também supera a média nordestina, que é de 4,3 suicídios para o mesmo grupo de 100 mil pessoas. Apenas em 2006, e 16, digo melhor, senhor presidente, um total de 172 indivíduos, 172 pessoas, suicidaram-se no Piauí, realidade que levou as autoridades a estabelecer um plano estadual de prevenção ao suicídio. A política pública em causa reúne um fecho de medidas nas instâncias municipais e estadual do governo, do Estado do Piauí, e também junto à sociedade, em favor da drástica redução de casos no nosso Estado, que representamos aqui nesta Casa. Além disso, a cidade de Teresina conta com o Centro de Valorização da Vida, CVV, uma instituição sem fins lucrativos, mantido pelos próprios voluntários, que desenvolvem trabalhos de apoio emocional por meio de contatos telefônicos, atendimento pessoal e também da internet no próprio site da entidade. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, a oportunidade que o Setembro Amarelo nos proporciona é de adensar a discussão e, sobretudo, compartilhar iniciativas bem-sucedidas de proteção psicológica aos indivíduos em sofrimento circunstancial e com sintomas de desapego à própria existência. importa, a propósito, ressaltar que é muito grande a perspectiva de bons resultados nas medidas protetivas. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, nada menos de 90% dos casos de potenciais suicídios podem ser evitados, sobretudo, porque ocorrem no contexto transitório de transtornos mentais ou de depressão das vítimas. Sr. Presidente, neste mês, relembramos a problemática do suicídio através do Setembro Amarelo. Nosso papel é reinterar aqui nesta Casa que políticas públicas adequadas podem, com toda certeza, diminuírem muito o número de pessoas que atentam contra a própria vida. Desmestificar o tema do suicídio mediante o trabalho franco e cidadão também servirá para que todos os que padecem com a partida de um ente possam exercer o auto-perdão e auxiliar a partir do seu próprio sofrimento os que correm algum tipo de risco e cometem o suicídio. No Setembro Amarelo, Sr. Presidente, nós, e eu em particular, rogamos a Deus para que a vida familiar de cada um de nós adquira no amor e no perdão um sentido mais profundo. Era este, Sr. Presidente, o nosso pronunciamento na tarde de hoje.